É hora de despertar. Quando começamos a questionar e de repente deixamos de nos enquadrar, e mesmo quando tivemos dúvida se era esse mesmo caminho, o universo sempre se encarregou de mostrar que nós nunca estivemos sozinhos. E quando a gente começou a querer sempre mais, recebemos cada um a seu tempo os sinais. Sinais de que aquela saudade que sempre sentimos vinha de algum lugar. Sinais de que essa vontade de ajudar que sempre foi nossa, também sempre foi de lá. Ah, e aquelas luzes no meu quarto? Acordando sempre no mesmo horário, arrepios, zumbidos, roses, será que querem o meu mal? Preciso falar com alguém, com quem é que eu desabafo afinal? Sim, tivemos medo, muito medo meus irmãos. Mas era apenas um sinal. Agora que tudo está mais claro, que já sabemos por que estamos aqui, é a hora de ser mais forte, de deixar o medo e é a hora de prosseguir. É hora de absorver o que nos faz bem para poder espalhar, emanar, ecoar. É hora de desligar a TV, de meditar. É hora de fazer uma ligação para alguém que pode estar precisando de você agora. É hora de explicar definitivamente que não, o mundo não vai acabar. É hora de contar o que sabemos, de mostrar a que viemos. De receber os sorrisos, de dançar, ler. É hora de enfrentar as nossas sombras e de encontrar uma nova maneira de ser. É hora de olhar para o céu, respirar fundo, ouvir o canto dos pássaros. É hora de agradecer, de receber e de deixar o amor falar sempre mais alto. De tomar nosso planeta de volta, mesmo que seja de assalto. É hora de entender, de uma vez por todas, que somos um. Porque quando tudo isso passar, saberemos de verdade o quão grande foi esse salto. E vai ser bom demais lembrar que cada palavra que saiu da nossa boca, cada mensagem, cada sorriso, cada abraço, cada passo, todas as noites em claro. E até mesmo os nossos tropeços tentando ajudar, foi para fazer a nossa parte. Que era espalhar uma única e verdadeira mensagem. É hora de despertar.